Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e eu vou mostrar para vocês aqui Eduardo Bolsonaro sendo vaiado ali num evento que aconteceu num estádio lá em São Paulo, no estádio do Corinthians. Ele estava ao lado de Tarcís, governador, Ricardo Nunes, prefeito da capital. E eu vou mostrar como é que ele foi esperto, tentando, enfim, fazer com que as pessoas parassem de vaiá-lo, mas não adiantou. E ele fez o discurso mais curto de todo o evento. E falarei também sobre esse embate entre o Ministério do Meio Ambiente que tem lá à frente Marina Silva, o Ibama e tudo mais. E de outro lado o Ministério de Minas e Energia com a Petrobras. E o Lula falou sobre essa possibilidade de exploração do petróleo na chamada fosa do Amazonas. Eu quero trazer detalhes, reflexões sobre tudo isso, mas antes quero pedir a sua ajuda. Chegou no canal, deu uma olhadinha, viu que não está inscrito? Se puder, se inscreva. A gente está aí rumo aos 160 mil inscritos e a sua ajuda pode ser muito importante para isso. E se puder, ative o sininho, deixa like se gostar do vídeo. Se não gostar, manda um dislike, comenta o que você vai achar. E se puder, compartilha. Vamos trazer mais pessoas para esse espaço, porque aqui a gente luta por um Brasil melhor. Pessoal, é o seguinte, o deputado federal Eduardo Bolsonaro ficou muito incomodado com a reação de parte da plateia que compareceu a uma cerimônia de entrega de títulos de propriedade no estádio do Corinthians na manhã do domingo, dia 21, mas isso aqui teve uma repercussão maior já na tarde e noite do dia 22. Cerca de 11 mil pessoas foram ao estádio, numa solenidade a qual compareceram ali, autoridades como o prefeito da capital e o governador do estado de São Paulo, que é o Tarciso de Freitas. Agora, vamos ver aqui o Eduardo falando, a reação do público, claro, que vai ter alguns aplaudindo, até porque ficou uma situação meio constrangedora ali. E vejamos como que ele é esperto tentando, de alguma forma, conter as vaias, enfim, e atrair ali mais aplausos. Vamos lá então aqui para a fala do Eduardo Bolsonaro e para a reação do público. Olha, ali já começou. Muita gente vaiando, alguns aplausos. Como tem gente aplaudindo perto dele, então capta melhor ali esses apoiadores ou autoridades que estavam próximas, mas dá para ouvir bastante, vai, ele vai ficar sem graça, vai pedir calma. Meu pai que é palmeirense, calma. Do tipo assim, estou no estádio do Corinthians, estou sendo vaiado porque, né, o pessoal está achando que eu sou palmeirense, não, quem é meu pai? Tentando brincar para atrair a plateia para ele, né? Bom dia, gente. Hoje certamente é um dia de festa. Calma. Segunda vez, em 20 segundos. Calma, é alegria. É uma satisfação falar para vocês aqui hoje e eu tenho aqui que primeiro ressaltar duas figuras que realmente é o governador Tarcísio, o prefeito Ricardo Lunes, por favor, prefeito. Vai se estressar, calma. Eu gostaria de relembrar que, antes de mais nada, essa política de regularização fundiária é uma política que traz paz. O presidente Bolsonaro foi quem mais deu títulos de propriedade nos últimos quatro anos e praticamente acabou com as invasões de terra nos últimos quatro anos. O que nós queremos para vocês é que seja feita a justiça, que seja colocado no papel aquilo que já acontece na prática e aí vocês possam usufruir, fazer a reforma da casinha de vocês, comprar e vendê-la. Não entendi. Alguém ajuda aqui que tem uma senhora de 90 anos que não se mexe, está precisando de uma ajuda, ela está falando aqui. Onde é que ela está? Está lá em cima? Agora vai perder a paciência, quer ver? Tá. Perfeito. A gente já está acabando. A pessoa pediu para ela acabar logo, aí ele já está acabando. Mas nos meus 10 segundos você vem querer falar isso? Tudo bem. Então, pessoal, obrigado por todos vocês, pela presença. Essa vitória aqui é dos governos estadual e municipal. Um bom dia a todos. Deus, pátria, família e liberdade. Bom, então viram aqui até para falar as palavras ali que eles iam repetindo só da boca para fora, isso aqui é pura hipocrisia na boca deles. Deu uma gaguejada. E ele acabou, como eu disse, fazendo o discurso mais rápido do evento ali, de pouco mais de 2 minutos. O Eduardo, que adora postar os seus discursos nas redes sociais, desta vez, eu pesquisei antes para gravar esse vídeo, ele não postou o discurso. como eles são muito espertos em que ele fez, a equipe dele fez uma montagem mostrando ele chegando com o Tarciso, cumprimentando algumas pessoas e discursando, só que, detalhe, não colocou o discurso, não pegou o som ambiente, colocou a música de fundo. E aí, no finalzinho do vídeo, pegaram ali umas 3 senhoras que se aproximaram dele para tirar a foto, dando algumas palavras de apoio e tal, mas diferente do que eles fazem sempre que é postar o discurso, esse que eu mostrei para vocês não foi postado para evitar, claro, constrangimento e mostrar para os seus apoiadores que ele foi vaiado. Por isso é importante que quem puder compartilhe esse vídeo porque o Eduardo Bolsonaro, lá no estado dele, foi vaiado num evento ali de entrega desses títulos. Bom, pessoal, o que agora é o seguinte? Sobre a possibilidade da Petrobras explorar petróleo lá no Amapá, no que chamam de Foz do Amazonas, Lula disse, ainda no Japão, vou trazer aqui uma fala dele, nós não queremos transformar a Amazônia num santuário da humanidade, o que nós queremos é entender que na Amazônia moram 28 milhões de pessoas e essas pessoas têm o direito de viver, de trabalhar, de comer e ter acesso aos bens materiais que todos nós queremos ter e por isso nós precisamos explorar, não desmatando, explorar a riqueza da biodiversidade da Amazônia para saber se a gente pode inclusive extrair possibilidade de desenvolver uma indústria de fármacos e cosméticos para gerar empregos limpos e disse mais, se explorar esse petróleo tiver problemas para a Amazônia, certamente não será explorado, mas eu acho difícil porque é 530 quilômetros de distância da Amazônia, mas eu só posso saber quando eu chegar lá no Brasil, declaro ele que ainda estava lá no Japão, sinceramente, olha, eu não vi nada demais na fala do Lula, eu não teria problema nenhum em vir aqui criticar se fosse o caso, mas na minha opinião tem gente fazendo tempestade em copo d'água nessa fala, o Lula sabe o potencial disso e que em termos políticos para ele seria muito bom, o que muitos já chamam de pré-sal 2, então eu acredito que ele tenha interesse em fazer isso avançar, resta saber se essa intenção do Lula e do ministro de energia e de algumas outras figuras do governo, o próprio Randolfo Rodrigues, vai prevalecer num governo cheio de influências de ONGs internacionais, e a Marina Silva ministra do meio ambiente já reagiu em evento nessa segunda lidando que meio com o indireto a fala do Lula no Japão, disse a Marina Silva que ela postou inclusive no seu Twitter isso, se a gente destrói o presente de Deus é uma ingratidão com o Criador, é muita contradição dizer que ama o Criador e desrespeitar a criação, dizer que ama o Criador e destruir a criação, Marina Silva que já foi ministra do Lula no passado, foi demitida, virou ferrinha opositora nessas eleições acabou apoiando o Lula já no primeiro turno, se elegeu deputado federal e virou ministra do meio ambiente, mas é o seguinte, nesse momento está tendo um embate que pode ser crucial para o destino dela como ministra, lembrando que ela é da rede, rede que tinha um senador Randolfo Rodrigues que saiu do partido, tudo bem que o Randolfo estava só esperando um motivo para sair por cima, mas ele saiu depois, com o Ibama, ficou contra ali a Petrobras eventualmente explorar a Petróleo lá nesse local que está sendo discutido agora. Eu tenho observado vários posicionamentos e tem um tweet que é do Rogério Anitablian que eu gostei bastante que resume neste momento o que eu penso, pode ser que daqui a pouco eu mude a ideia. Disse o Rogério, a perfuração de poço a aproximadamente 160 km da costa do Oiapoque no Amapá e cerca de 530 km da foz do Rio Amazonas deve respeitar os requisitos de segurança ambiental. Ok, concordo com ele, mas diz ele, mas deve ser realizada. Precisamos de ampla soberania energética de desenvolvimento sustentável e de longo prazo. Hashtag estou com a Petrobras. Petrobras que está acostumada, que explora petróleo em águas profundas. Então isso aqui não é uma novidade para a Petrobras. Então vamos ver o que vai acontecer. Uma pessoa que me segue até disse, William, a gente tem que incentivar o investimento em refinarias para evitar que o Brasil tenha que importar, explora o petróleo bruto e importa parte dele refinado de fora. Eu defendo que tudo bem que a gente invista mais em refinarias, mas por que não explorar? Dá para você trabalhar nas duas frentes ao mesmo tempo. Sem falar que todos os países que compartilham o chamado Platô das Guianas exploram suas reservas, exceto o Brasil. Inclusive a Guiana descobriu recentemente petróleo por lá e ela em 2022 viu o seu PIB crescer 50%, mais de 10 vezes do que a China cresceu no mesmo ano. o Suriname também está se dando bem por lá. A França, que adora impor regras ambientais a outros países, celebrou com entusiasmo a descoberta de petróleo ontem na Guiana francesa. Mas ao contrário do que ocorreu no Brasil, o anúncio de que a França exploraria as reservas não causou polêmica. Vamos pegar aqui a ONG britânica WWF, a mesma que protestou veementemente contra o plano da Petrobras de explorar as reservas da margem equatorial, afirmava em 2020 que a exploração do petróleo na Guiana possibilitaria financiar projetos de sustentabilidade e economia verde. Então, assim, o Brasil explorar não pode, mas se for a França, opa, aí pode, porque aí o argumento é de que isso vai ajudar a financiar outros projetos ambientais. A pergunta é será por que as ONGs internacionais têm um comportamento tão diferente quando se trata da exploração de petróleo feita no Brasil, pelo Brasil, e em outros países do mundo? Pode ser, porque em outros países quem que explora? ExxonMobil, Shell, Total. Já no Brasil, as reservas ficariam majoritariamente com quem? Com a Petrobras. Mas, claro, que o discurso deles é de que precisa que o Brasil tem que salvar a humanidade. E boa parte dessas ONGs que atuam no Brasil recebem dinheiro de onde? Dos Estados Unidos, da Europa Ocidental, Estados Unidos, que é o segundo país que mais polui no planeta. Então, se a gente observa que sim, tem muita gente atuando aqui contra o interesse nacional para favorecer o interesse estrangeiro. Isso é mais do que evidente. Está escancarado. Bom, e eu espero que o Ibama, a Petrobras, esses ministérios envolvidos entrem em um acordo pensando no melhor para o nosso país, para o nosso povo, como foi dito pelo Etablian. Que seja feita uma exploração respeitando aqui as regras para que seja feita com a maior segurança ambiental possível. Mas não dá para deixar com que o Brasil sofra uma interdição no debate por parte dessas ONGs infiltradas em muitos ministérios que atuam, obviamente, não pelo bem do nosso país, embora o discurso seja, né? E que agrada muita gente. Pessoal, então é isso. Deixa aqui embaixo o que vocês acham, né? A opinião de vocês é sempre muito importante para a gente. Quem puder, compartilha esse vídeo. Bora trazer mais pessoas para esse espaço porque aqui a gente luta por um Brasil melhor. Valeu, até mais! O que vocês acham? 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 Obrigado.